E no vídeo de hoje vocês vão ver o verdadeiro poder da raça humano V4 e o que cada engrenagem dessa raça faz. Vou mostrar todas as suas habilidades na prática e, claro, vamos testar também ela com a Buda. E pra finalizar, mostrando o quanto essa raça é poderosa para PVP. E aí, galera? Sem enrolação nenhuma, já vamos aqui, cara, pra trial da raça humano V4. Então vamos liberar aí, cara, a primeira engrenagem que é o despertar da raça humano V4. Eu não sei vocês, mas quando começa essa contagem aí, cara, já bate aquela emoção. E aí, quando abre essa porta, mano, iluminada, é aí que o bicho pega, menina. Agora nós vamos enfrentar um dos boys, cara. Às vezes é da chama, da luz. E esse é o da luz, hein? Mas ele não será para o para-will player com cosplay de Shanks com os dois braços, cara. O Shanks já é bravo com um braço, mano. Imagina com dois. Tá, beleza, cara. Vamos tentar derrotar ele aqui. Eu tenho 40 segundos ainda. Vamos dar uma sola nesse boy vagabundo, mano. Dá luz. É o boy da luz, mano. Ele não é o mais forte, hein? Ó, um dos meus parceiros já conseguiu completar a trial e eu também consegui, cara. Beleza, meu outro parceiro também conseguiu. Agora é só esperar a contagem e aí nós vamos para o fight, cara. Ou melhor, mano. Meus parceiros aí só vão reiniciar para eu fazer essa trial aqui. Só lembrando aqui que eu vou mostrar o poder de todas as engrenagens. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz tudo, mano. Tá, eu vou falar aqui com o Anciente Oni, mas não precisa, galera. É só você subir direto as escadas aqui na velocidade máxima. E aí está a luz que passou por mim na velocidade da luz. Ela vai te guiar até o relógio, mano. Nem precisa, mas tudo bem. Pô, na verdade ela é a própria engrenagem do relógio, mano. Você tá doido, viu? Tem que liberar aí, meu pit. Tá, já vamos clicar aqui nesse reloginho. Pronto, ele vai liberar o relógio. E após liberar o relógio, é só clicar de novo e você vai liberar primeiramente a engrenagem central. Após descer as escadas em velocidade máxima, eu já vou falar aqui com o Anciente Oni. Pronto, meu pit. Ele vai liberar aí, mano. Despertar da raça humano V4. É, galera. Agora vocês vão contemplar o poder da raça humano V4. Nossa senhora, menino. Ó, o humano com certeza tá entre as três raças mais bonitas aqui do Blocks Fruit, mano. Você fica em chamas aí, seus olhos ficam vermelhão, mano. É muito bolada essa raça. E pra quem tem dúvida para liberar as outras engrenagens, é só você fazer outras triais. E aí vocês vai liberando engrenagem por engrenagem. Então eu já vou pular essa parte aí, que é muito fácil, cara. O que eu quero realmente é mostrar o poder de cada engrenagem. E eu vou mostrar agora o da primeira engrenagem liberada. Depois de ativar ali minha raça três vezes pra treinar, cara. Eu já posso pagar aí mil fragmentos para liberar, mano. A próxima trial. Tá, os meus parceiros já resetaram novamente, cara. E se você já quiser ir pagando aqui no Ancient One a próxima engrenagem, você já pode pagar aí, mano. Vai custar mil e quinhentos fragmentos. Tá, a próxima engrenagem já foi liberada aqui, cara. E eu vou falar pra que serve cada uma. Na vermelha, você vai ganhar invisibilidade e teleporte. Isso mesmo que você ouviu, galera. Já na azul, você vai ficar mais forte à medida que atingiu o seu oponente. E é essa que eu vou escolher primeiro, cara. E aí, cara. Após ativar a raça V4, agora você vai ter um medidor de fúria. E quanto mais dano você dá, mano, mais forte você fica. E a barrinha de fúria é exatamente essa azul, mas fica até o final desse vídeo que eu vou liberar todas as engrenagens e mostrar todos os poderes, mano. Após fazer mais uma trial, cara, agora eu vou liberar aqui a engrenagem vermelha, que é exatamente a engrenagem do teleporte. E agora, mano, nós vamos ter aí invisibilidade após se teleportar, mano. E após pagar 2.000 de fragmentos, eu precisei treinar a minha raça várias vezes. E a cada treinamento, você vai ficando mais forte mantendo a sua raça. E após terminar os 7 treinamentos, lá estava eu pagando mais 2.250 de fragmentos. Pô, galera. O meu amigo ADM ativou o ciborgue dele e ele me deu um golpe, cara. E eu virei aí um ciborgue humano V4. Ficou muito top, mano. Olha isso. Após terminar todos os treinamentos da terceira engrenagem e pagar 2.500 de fragmentos, agora vamos pegar a última engrenagem. E essas duas engrenagens finais são habilidades aprimoradas. E na vermelha, você vai ter um alcance mais longo do seu teleporte. E também, cara, o seu teleporte vai recarregar mais rápido. E ao receber dano, a sua habilidade não vai ser cancelada. Já na engrenagem azul, seu medidor de raiva vai durar por mais tempo. E também você não terá esse limite aí de dano, cara. Quanto mais dano você der, mais forte você vai ficando. A vermelha é muito boa, só que essa azul vai te deixar muito forte. E agora, como prometido, eu vou mostrar todas essas habilidades na prática pra vocês. Tá, eu já tive aqui a minha raça V4 humano. E ali está o meu parceiro Ian, e é ele que vai me ajudar a testar minhas habilidades aqui, cara. E agora nós vamos testar a habilidade de teleporte da engrenagem vermelha. E aí, cara, eu tenho essas três barrinhas vermelhas que diz a quantidade de teleporte que eu tenho. Então vamos imaginar que você está em um PV pensando de raça V4 e você está se movimentando enquanto o seu oponente está vindo atrás de você, cara. E ele tenta lhe pegar de surpresa e rapidamente você se teleporta. E aí você vira um noturno do X-Men com a habilidade de ficar invisível. Olha isso que eu fiz, cara. Simplesmente eu deixei o meu parceiro Ian no vácuo, que ele está perdido da vida. Não sabe aonde me encontrar, cara. Pô, vou trollar o Ian agora. Tá, tá, deixa ele vir, deixa ele vir, tchau. Nossa senhora, ficou no vácuo de novo, meu parceiro. O Ian está perdidinho, cara. Não sabe aonde me encontrar, meu pitch. Onde eu estou aqui, mano? Nossa, pássaro de gelo. Come no mapa. Simplesmente essa habilidade pode te tornar mais rápida até do que a Mink num PVP, cara. E agora nós vamos testar aqui a habilidade de fúria da raça humano. E ali está o Ian esperando novamente para ser solado. Vem cá, Ian. Não foge que você vai apanhar, cara. Ó, vou dar um clique nele e já deu 1742 de dano. Se eu continuar clicando, a barrinha vai subindo, ó. Já está em 4, 6, 7. Nossa, já perdi a conta e o dano subindo. Se eu continuar batendo no Ian, cara, ele vai de comes e bebes. Vamos parar um pouco. E como eu falei, cara, cada vez que essa barrinha de fúria vai aumentando, o seu dano vai aumentando junto. Como eu já tinha falado, você não terá nenhum limite de dano, cara. Simplesmente quando essa barrinha subir até os 100, 150, o dano vai aumentando. E só para lembrar, cara, que a raça V4 também deixa todos os seus status no máximo. Eu não notei se são todas as raças que fazem isso, mas pelo menos a humano faz. E agora eu vou testar um combo aqui e já deixa aí o Hip e o Ian, porque é simplesmente impossível o dano dessa raça. Olha isso, mano. Galera, ainda faltou dois ataques para me terminar o meu combo e simplesmente eu exterminei o Ian. E o Ian acabou de ativar a raça dele V4, o Anjo, no full, cara. Mas será que vai tancar o humano? É, galera, me desculpe, mas eu acho que nenhuma outra raça dá tanto dano quanto a raça humano V4. E olha que eu nem ativei a habilidade da raça V3. Esse vídeo já poderia ter acabado, mas que tal testarmos a Buda de humano V4? Ah, cara, sério, mano. Esse vídeo merece muito seu like. Deixa o like aí, meu pit. Tá, eu vou ativar a Buda aqui e a pergunta que não quer calar, você está vendo a Buda? É, cara, eu acho que não, hein? Não, mas sério, essa raça é simplesmente incrível. Olha o tamanho da Buda e do nada você simplesmente some, cara. O cara vai ficar se perguntando, será que eu estou vendo coisas, cara? Uma Buda sumiu na minha frente. Nossa senhora, mano. Mano, é intancável. Tá, mas agora vamos fazer o teste no PVP. E dessa vez vai ser contra o meu parceiro aí, mano, o ADM Supremo que usa Mink V4. E o bichão tem quase 7 milhões de bouts. Então, cara, o negócio vai ficar sério aqui, hein? Então vamos pro fight que é o que interessa. E agora eu vou mostrar porque não pode se brincar contra um Buda user de humano V4. Simplesmente eu colei nele e tirei quase 7 mil de danos em segundos, cara. E olha só como eu simplesmente sumi no passe de mágica. E aí, cara? Ele conseguiu encaixar esse poder e sumiu no meio das ondas, só que eu tava com aquele poder insano de teleporte. E como um Vulto, eu estava na sua cola e ele me encaixou um combo que tirou quase toda a minha vida. E aí ele conseguiu recuperar o seu life enquanto eu estava quase zero. Só que quando você pegar essa raça, você tem que lembrar, cara, que ela é muito poderosa e não pode dar bobeira. E não acerta a bobeira que ele deu, meu Pete. Olha só a barrinha enchendo ali. E quando a barrinha enche, quer dizer o quê? Dano nos couro, cara. E foi isso que ele tomou num certo ataque. Que, infelizmente, ele foi de comes e bebes. E dessa vez, iremos testar mais um oponente. É o Hippie ADM. E ele está aí com a sua raça, Cyborg V4. Ele também tá usando aí a Spirit, cara. E eu não sei se vai ser uma boa ideia lutar contra um cara de V4 e ainda de Spirit. Sem falar que o meu life está menos da metade, mas vamos tentar, cara. E eu já dei aquele teleportezinho bravo aparecer atrás dele, cara. Nossa, mano. Foi sensacional isso aí. E aí, cara. Eu poderia ter finalizado, mano. Eu deixei o life dele muito pouco. Só que eu também, cara. Tava com o life muito baixo. Até menos do que o dele, mano. Mas será que o humano vai conseguir se sobressair mesmo em desvantagem? Mas eu já vou adiantando que se você tiver com ponto em frutose, cara. Você fica praticamente entancavo. E eu não tava com ponto em frutose. E depois de muitos teleportes e aquela batalha insana, cara. É aquele velho ditado. Eu não consegui acertar ele. Quem não bate, leva, cara. E eu levei, mano. E isso é só pra mostrar pra vocês que você não é imortal, cara. E pra finalizar agora eu vou enfrentar novamente o Ian com a sua raça Angel no máximo. Então vamos ver como o humano V4 de Buda vai se sair contra um anjo V4. Eu já tentei dar algum dano nele, cara. Mas eu não acertei nada e ele me congelou. Só que quando eu saí eu disse vem cá que o teu pai vai te ensinar, menino. E aí eu já apliquei dano e foi teleporte. Então eu já deixei ele aí na metade da vida, mano. E os caras tretando do outro lado, atrapalhando o PVP, menino. E aí quando eu consegui avistar o Ian ele já me congelou de novo. Só que o teleporte é muito brabo, cara. Olha isso, cara. Não, não. Sério. Olha só, mano. Não tem como, cara. Eu me teletransportei e fugi de todos os seus combos. E o Ian novamente foi de comes e bebes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like. Ativa o sininho aí para receber todos os vídeos. Se inscreve no canal. E esse é o poder da raça humano V4.